Estamos iniciando o Devocional para Mulheres. A Paz do Senhor a todas as barulhas. O projeto Marca da Promessa em si mais um Devocional para Mulheres. A leitura no livro de Êxodo 14, versículos 13 e 14. A palavra diz, Porém, Moisés respondeu, Não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês verão esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. O tema é, não faça nada. Imagine só, você acabou de escapar do reino mais poderoso da terra para seguir um pastor de 80 anos de idade. Agora o rei está vindo atrás de você com 600 dos seus melhores carros. Os egípcios com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros. Êxodo 14, 9. O enorme exército mais bem treinado do mundo está perseguindo um grupo enorme e desorganizado de escravos hebreus. Agora talvez seja uma boa hora para entrar em pânico. Então vemos os israelitas em um espaço aberto, em Piairote, encurralados, de costas para o mar. Fugir? Simplesmente impossível. O medo que os invadia não era apenas fruto da imaginação deles. O farol estava chegando e ele tinha todo o direito de entrar em pânico. Em vez de pedir que pegasse as armas ou corressem para salvar as próprias vidas, Moisés deu uma ordem surpreendente. Não tenham medo. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Todos nós sabemos o final da história. As águas se dividiram, os israelitas atravessaram o mar em terra firme, enquanto o mar se fechava sobre o exército que os perseguia. Mas o que nós, como mulheres que vivemos no século XXI, podemos aprender com essa história tão conhecida? Talvez, Deus queira que reconheçamos que todas nós temos algum tipo de medo, real ou imaginário. Para algumas, pode ser o medo do futuro ou do fracasso. Para outras, pode ser o medo da rejeição ou de ficar sozinha. Muitas têm medo da violência. Algumas de nós podem ter até uma fobia, um medo que parece irracional para os outros, mas que para nós é terrível e capaz de mudar a nossa vida. Não importa qual seja o nosso medo, a palavra de Deus diz para não temermos. Você notou que o pedido de coragem não foi uma sugestão, mas sim uma ordem de Deus? Então, como vencemos nossos medos? Podemos começar com o tempo em que reservamos para não fazer nada. Nem sempre é fácil fazer isso em nossa cultura. Com prática e boa vontade, podemos encontrar tempo e cultivar um estilo de vida em que aprendemos a obter nossa coragem e nossos momentos de silêncio, tranquilidade e oração. Reflita. Do que você tem mais medo? Como o seu medo a levou a lutar ou a fugir, em vez de descansar e confiar em Deus? Não faça nada. Por um tempo diante do Senhor e peça-lhe para libertá-la dos seus medos. Amém. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.